Vou ler pra dançar, hein? Vou ler pra dançar 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 . . . . . . . . . Tá legal, galera, isso aqui é som mesmo. Pra quê que é? Pra ler também é legal. O negócio é o seguinte. Dançar. Sério pra dançar. Não é não? Agora eu quero ouvir os letais. Thales Batista e Rúlia Sousa. Mais. Uh, 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 uh. Mandar de maestra aqui. Ele continua, vai. Agora entra embaixo. Vai. Aumenta a batera, tá uma vez. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí